No Vale do Aço foi realizado o lançamento da Feira do Empreendedorismo do Futuro em Ipatinga. O evento será realizado no dia 22 deste mês do estacionamento do Ipatingão. A reportagem está aqui, pode balançar. O evento é gratuito. A Feira Empreendedores do Futuro foi apresentada na manhã desta quinta-feira e no dia 22 vai receber alunos, pais, profissionais da educação e tem como objetivo apresentar os projetos desenvolvidos pelas escolas públicas do município sobre a competência dos estudantes para o empreendedorismo. Porque falar de empreendedorismo, muita gente acha que está ligada ao fato de estimular pessoas a abrirem empresas e não é. Empreendedorismo é comportamento. Trabalhar o comportamento empreendedor muda totalmente a realidade de uma pessoa e você conta para ela que ela pode ser coisas que ela nem sabia. Então se ele decidir abrir uma empresa, ele vai ser o melhor. Se ele decidir para trabalhar para alguém, ele vai ser o melhor. Então o que a gente quer é criar cidadões que vão tomar conta do nosso futuro, que tenham um pensamento crítico, que tenham um olhar voltado para resolver problemas. E a feira vem para mostrar a importância desse trabalho e para que a comunidade entenda que trabalhar o empreendedorismo em Ipatinga já é uma realidade e para que eles tenham confiança. 53 estandes serão montados aqui no estacionamento do Ipatingão. Ao todo, são 47 escolas da rede municipal de ensino que irão apresentar projetos com o tema empreendedorismo. Neste espaço, os estudantes terão a oportunidade de apresentar o que aprenderam em sala de aula e os projetos desenvolvidos. Segundo a secretária de Educação, o Programa Nacional de Educação Especial foi implantado no ensino de Ipatinga por meio de lei federal. O objetivo é capacitar os professores para desenvolvimento de novas metodologias de ensino para inserção do tema empreendedorismo. É uma mudança de hábito, é uma mudança de comportamento. O aluno, ele fica com muito estímulo, ele fica muito estimulado. Então, o pai, ele tem visto isso e trouxe para nós na escola esse diferencial. O meu filho hoje chega em casa e ele quer fazer acontecer, ele quer mostrar para a comunidade como que ele pode ser útil, como que ele pode empreender dentro da comunidade do bairro. Obrigado. 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 Obrigado.